Vai! Sucesso não vale o barão, o que eu mandei? Vai, Felipe! Vou deixar você começar, porque é muita parcela. É? Vai, tá bom. Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, com esse no foguete Só me iludiu, me enganou, esgredou meu cartão Tem que me avisar que não ia durar, não Comandante, comandante Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou só a missada do boleto Lançamento, lançamento, barões e chão de avião Para a minha vida Olha as parcelas Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, Rodrigo, respeita o foguete, viu? Eita, comandante Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Bem que o Rodrigo disse que não ia durar, não Eita, comandante Você vai Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela desgramada Olha por uma rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Ô mulher ruim Pra quem não sabe que essa mulher é o roitinho Por outro lado agora Ô nome dela A Renatinha que veio e foi A Renatinha que se passa Foi embora e aceita É hit que fala Que é isso, seu menino